E aí, pessoal? Então, é o seguinte, hoje eu vou fazer um exercício de geometria analítica, tá? Dentro da geometria analítica tem um assunto que trata sobre reta e circunferência, tá? Ou seja, eu quero saber quais são as posições que uma reta pode ocupar em relação a uma circunferência, certo? Eu quero mostrar pra vocês uma forma rápida de fazer isso, pra não perder muito tempo, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui no quadro. Então, reta e circunferência. Então, eu coloquei aqui três circunferências, só pra gente poder imaginar as seguintes posições que uma reta pode aparecer. Então, primeira coisa que eu posso dizer pra vocês, primeira coisa. Eu poderia dizer, por exemplo, que uma reta, por exemplo, ela poderia cortar a circunferência em dois pontos. Aqui e aqui. Pode, não pode? Pode acontecer isso. Essa reta, essa reta R, tá? Eu diria que ela é uma reta secante à circunferência. Então, o nome que recebe. O que é uma reta secante em uma circunferência? É quando a reta, ela corta em dois pontos a circunferência, certo? Então, aqui está uma ideia que a gente pode tranquilamente dizer pra vocês que R, a reta R, é secante à circunferência. Então, a reta R, a posição da reta R em relação à circunferência, ela é secante. Outra situação que pode acontecer, de repente, essa reta, ela poderia ser assim, ó. Essa reta R, ela vai interceptar a circunferência em apenas um único ponto. Então, sabe como é que é o nome dessa reta em relação à circunferência? Ela é chamada, a reta R? R é tangente à circunferência. Certo? Interceptou em um único ponto, ela é chamada de tangente. E pode acontecer da reta R, não interceptar a circunferência. E a gente diz que a reta R é simplesmente externa à circunferência. Beleza? Então, essas são as seguintes situações que podem acontecer de uma reta em relação à circunferência. Tá, e daí o que você vai fazer? Então, observe uma curiosidade. Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui. Esse ponto aqui no centro, né? É o centro da circunferência. Isso que eu vou colocar em vermelho, formando 90 graus em relação à reta. Não é a distância de um ponto a uma reta? Distância de um ponto a uma reta. Na geometria analítica foi estudada já uma fórmula que te permite que eu clara a distância de um ponto a uma reta. Então, isso que eu estou colocando em vermelho é a distância de um ponto a uma reta. Isso que eu estou colocando em vermelho, para cá, não é o raio da circunferência? É, né? Então, se vocês observarem, a distância do centro até a reta é menor do que o raio. Então, sempre que a distância de um ponto a uma reta, no caso do que ponto? O centro. Sempre que a distância do centro até a reta for menor do que o raio, eu garanto para vocês, a reta R vai ser o quê? Secante. Então, eu simplesmente posso escrever assim, a distância do ponto C até a reta R menor, menor, ou foi o seguinte, para ficar uma coisa mais elegante, mais bonita, eu vou pôr o raio em letra maiúscula para diferenciar da reta R, tá bom? Menor do que o raio. Entendeu a ideia? Eu sei que você está pensando, pô, mas então eu tenho que calcular a distância do ponto C até a reta, para depois fazer o comparativo, saber o raio? A rigor, sim. Depois eu vou te mostrar um jeitinho mais rápido. Observe agora essa outra aqui. Aqui está o centro C, certo? Em vermelho, formando 90 graus aqui, está a distância do centro até a reta. E em verde, está o raio. O que você está notando em relação à distância do centro até a reta em relação ao raio? Que eles são o quê? Para responder, câmera 1, se precisar. Ah, são iguais. Ah, tá. A distância do centro C, do ponto C até a reta R, é exatamente igual ao valor de quem? Do raio. Eu diria que a reta R é o quê? Tangente, né? E aqui, ó, se você fizer isso aqui, tá? Então aqui está o centro C, aqui está a distância do centro C até a reta R, e em verde, está o raio. O que você está notando aqui? Que a distância do centro C até a reta R é o quê? Maior de quem? Do que o raio. Aí eu digo que a reta R, ela é o quê? Então, externa. Bom, você reparou que tudo isso que eu falei aqui, está se dirigindo sempre à ideia de distância de um ponto a uma reta. Que existe uma fórmula. Só para lembrar, vem aqui, vem aqui. A fórmula que te permite, não vou deduzir, tá? Só para lembrar. A fórmula que te permite calcular a distância de um ponto até uma reta R, é dada por módulo, não é porque a distância não pode ser negativa. Em cima, você põe a equação da reta na forma geral, que seria AX mais BY mais C. E embaixo, você coloca a raiz quadrada dos coeficientes de X e de Y ao quadrado. Então, fica A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa fórmula, pessoal, te permite calcular a distância de um ponto a uma reta. Aí o que você faz? Você pega as coordenadas do ponto C. Sei lá, o ponto C tem coordenadas A e B, por exemplo, minúsculo, tá? Então, aqui no lugar do X, você coloca o A. E aqui no lugar do Y, você coloca o B. Aí você vai pegar e vai fazer essas continhas e vai calcular a distância. Olha pra cá. Desse ponto C até a reta dada. Entenderam a ideia? O raio, você vai ter que saber descobrir. Numa equação da circunferência. E daí você faz o comparativo. E você descobre tudo isso. É trabalhoso? Muito trabalhoso. Então, eu queria que você observasse uma coisa. Note que... Tá? Observação. Isso aqui é simbologia de circunferência, tá? Uma circunferência na geometria analítica, ela é representada por uma equação do segundo grau. Com duas aliadas, X e Y. Mas é do segundo grau. Então, circunferência, ela é uma equação do segundo grau. Tá? A reta. A reta tem X e Y, só que é uma equação do primeiro grau. Tudo bem? Se você observar aqui, olha aqui. A todo momento, eu fiquei procurando saber o que a reta tinha de intersecção, quer dizer, o que tinha em comum com a circunferência. Então, eu tava procurando um ponto de intersecção. Note que quando a reta é secante, tem quantos pontos de intersecção? Dois. Quando a reta é tangente, tem apenas um ponto de intersecção. E quando a reta é externa, ela não tem ponto de intersecção. Entendeu a ideia? Então, na essência, eu tô procurando saber o que elas têm em comum. Intersecção é isso. O que tem em comum. Pera aí. Agora, falando da geometria analítica. Eu não tô querendo saber, então, o que tem em comum sobre uma equação do primeiro grau e uma equação do segundo grau? É mais ou menos isso que eu tô querendo saber. A essência é essa. Então, se você pegar uma circunferência, equação da circunferência, e fizer a intersecção com a reta, é como se eu estivesse perguntando pra vocês o seguinte. Uma equação do segundo grau, intersecção com uma equação do primeiro grau. Na essência, é isso. E lembra quando você fala que você pega equações e quer saber o que eles têm em comum, intersecção? É resolver um sistema. Sisteminha de equações. Tá? Só que eu quero te perguntar uma coisa. Nesses dois aqui, ó. Nesses dois aqui. Quando você faz a intersecção. Quem é que vai predominar? Numa equação do primeiro grau, quando você faz a intersecção com uma equação do segundo grau. Quem predomina? A do primeiro ou a do segundo grau? O que a câmera uma acha? Não acha nada. Eu acho que vai predominar do primeiro. Do segundo. Muito bem. Você acertou. Errei. Errou. Pessoal. Sabe por que eu achei do primeiro? Porque os elementos do primeiro vão estar contidos dentro do elemento segundo. E do segundo vai ter elementos de fora. Que não tem nada do primeiro. Pessoal. Olha a dúvida da câmera, Romano. Imagine o seguinte, Camano. Uma equação do segundo grau de uma circunferência. Observe. Observe. Equação do segundo grau representando a equação de uma circunferência. Equação do primeiro grau representando a equação de uma reta. Se eu for resolver um sistema de equações, aqui, eu vou usar aqui, por exemplo, o método da substituição, que é o mais fácil aqui. Vou na equação do primeiro grau, que é o mais fácil. E vou isolar x ou y. Escolha, Camano, o que você quer que eu isole? X ou y? X. X. Fica, então, portanto, 4 menos y. Tudo bem? Se você pegar agora esse valor de x e substituir, por isso chama-se método da substituição, e substituir naquela equação do segundo grau, onde tiver x, você vai colocar o quê? 4 menos y. Então, vai ficar assim, ó. 4 menos y ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 1. Bom, desenvolvendo esse produto notável, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado, igual a 1. Fala pra mim quem que predominou. Tá bom, vou melhorar a escrita. Vou melhorar, vou melhorar. 2y ao quadrado, menos 8y, 16 menos 1, dá mais 15, igual a 0. Tá, agora fica mais fácil enxergar. Sim, do segundo. Quem predominou foi uma equação do segundo grau. Então, predomina, predomina, segundo grau. Sempre. Tá bom, Bari, e daí por que você tá falando tudo isso? Só uma perguntinha, voltando pra esse exemplo aqui. Numa equação do segundo grau, você sabe como é que resolvia? Lá no ensino fundamental, como é que era? Você usava a tal, maldita, fórmula de Bhaskara. Lembra da fórmula de Bhaskara? Como é que era ou não? Y igual, menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2A, o delta, tá bom. O delta é B ao quadrado, menos 4, vezes o A, vezes o C. Tá, você decorou essa fórmula. Mas me diga uma coisa. Esse delta, não vai dar um número? E através desse delta, você conseguia dizer pra mim que tipo de raízes que teria essa equação. Não lembra disso ou não? O delta é o número? Então ele pode ser negativo, ele pode ser igual a zero, ele pode ser maior que zero. São as três possibilidades que o delta pode assumir. Lembra disso ou não? Não lembra? Então vem cá. Vem cá. Uma curiosidade. Se eu já sei que predomina do segundo grau, o delta, ele pode ser o quê? Vamos lá, vai. Maior do que zero, ou seja, positivo. Igual a zero. O delta, ele pode ser igual a zero. E o delta, ele pode ser menor do quê? Zero. Lembra disso ou não? Só pra fazer um remember, uma lembrança. Tá? Lembrar. Só pra lembrar. Se o delta for maior do que zero, o que você diria? Olha pra cá. Se o delta for maior do que zero, vai existir a raiz quadrada? Vai, né? Vai. Vai. Pode ser não ser exata. Mas que vai existir, vai. Então não vão ser dois sinais mais ou menos? Então você vai ter duas raízes diferentes. Uma com o sinal de mais aqui e outra com o sinal de menos. Entendeu a ideia? E o que significa dizer então quando o delta é maior que zero? Significa dizer que você vai ter duas raízes, duas raízes reais e... É. A câmera uma, o pessoal fez uma cara tipo... Hã? Duas raízes reais e diferentes. Eu pensei de onde veio o s, gente. Diferentes. É plural. Tá. Se o delta for igual a zero... Olha pra cá. Olha pra cá. Se o delta for igual a zero, qual é a raiz quadrada de zero? É zero. Adianta sinal de mais e menos? Não. Significa dizer que isso aqui vai desaparecer. Você vai ter um único valor apenas. Sabe a ideia que a gente responde? A gente responde assim, se o delta é igual a zero. Você tem duas raízes reais e... Ela já pegou. Duas raízes reais e... Iguais. Quer dizer, na verdade você fala uma raiz. Não. Mas a mesma equação do singular, a outra fala duas. Só que as duas são o quê? Iguais. Você responde apenas um único número. Entenderam a ideia ou não? Pensou assim ou não? Sim. É. E quando o delta é menor do que zero? Existe raiz quadrada nos reais? Nos reais. Não estou falando dos números complexos, tá? Nos reais. Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Aí você simplesmente responde assim, ó. Ó. Não existe... Raízes... Reais. Isso aqui é apenas uma lembrança da equação do segundo grau, certo? Alguém está pensando... E por que você está lembrando isso? Acompanhe? Preste atenção. Vejam. Observe. Nada nas mangas. Não é mágica. Quando o delta é maior que zero, você não tem duas raízes diferentes? Você não tem dois pontos distintos, dois pontos diferentes aqui? Sim ou não? Sim. Então, sempre que o delta for maior que zero, nisso aqui, eu diria que a reta R é secante a circunferência. Entenderam? Quando o delta é igual a zero, as duas raízes são I? Quais? Na verdade, você tem quantas raízes? Uma? Uma? Só tem um ponto de intersecção com a reta R aqui, é a circunferência. Então, eu digo que a reta R é tangente à circunferência. E por último, quando o delta é menor que zero, não existe raiz e raiz, quer dizer, não tem nada em comum. Não tem nada em comum. A reta R é externa à circunferência. Conclusão, quando você quer descobrir, então, posição entre reta e circunferência, basta você calcular o delta. Calculando o delta, você mata a questão. Num próximo vídeo, eu vou fazer um exercício disso daqui, tá bom? Espero que tenha entendido. Isso aqui é apenas para demonstrar a ideia de como que se faz o comparativo entre reta e circunferência, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau.